Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? Galera, vocês pediram muito, vocês pediram muito um vídeo aqui de Anime Leste Stand, né? Anime Leste que já tem um novo dono, aí que tem um novo dono faz tempo. E hoje eu vou estar trazendo aqui todos os códigos ativos, muitas dicas de como farmar FK, novos códigos aí pra vocês, incríveis, que dá pra vocês conseguir pegar os personagens que vocês querem, celestiais, mítico, e aí vai sucessivamente, né? Mas hoje eu não estou sozinho, estou aqui com um cara muito especial, um cara muito top. E é claro, muito top mesmo, porque ele está com um personagem muito secreto aqui, que é o Boifou. É o Dark Juan, fala aí do Dark Juan. E aí, galerinha, beleza? Então, gente, hoje é o seguinte, eu vou estar trazendo um vídeo muito top, porque vai ser todos os códigos, e também explicando como vocês farmar FK, porque é muito bom. Juan, como é que farmar FK, por exemplo? Eu vou deixar o link do vídeo dele explicando como farmar FK, beleza? Ele vai dar só um aperitivo, o link do vídeo dele vai estar simplesmente aí nos comentários do vídeo fixado, já vai no canal dele, já se inscreve no canal dele e assista esse vídeo e você vai ficar muito top. Os códigos eu vou estar trazendo daqui a pouquinho, beleza? Fala aí, Juan, como é que é pra você farmar FK? Vocês vão clicar em TP, vão vir em challenge, e aí no meu vídeo lá, que o Marcos quer colocar aí no comentário fixado, vocês vão esperar aparecer o challenge, não é esse de agora, esse de agora não dá, o challenge ou o melhor de todos, que é o de Konoha, vocês vão esperar aparecer ele, ou o de Arlong Park, o Arte Park. Um dos dois dá certo, tá ligado? O melhor é o de Konoha, que você ouviu aqui o nome, que eu sempre esqueço, aqui no Story Mode, dá pra você fazer no Story Mode, aliás, você pode gravar no Story Mode, aí quando o TV é Desert Village, pronto. Você espera o Desert Village, e a minha dica é você usar essa personagem aqui, ó. Tu consegue ver meus bonecos, né, que estão comigo? Consigo sim, não, tá, vou conseguir, agora não consigo. Não, então, calma aí, calma aí, vou botar ela. A minha dica é vocês usarem essa daqui, ó. A Green? Isso. Essa Green, ela aparece no segundo banner, ela é Celestial. Deixa eu ver aqui. Aqui, a Celestial que tá aqui é a... Uma personagem rosa, como é o nome dela? Acho que eu já tenho essa personagem ou não. Tu tem, tu tem, tu tem. Eu vim no teu inventário. Ah, então é a Green... Não compensa não, é, foca nessa Green aí, isso. É a Tatsumaki, ela é a melhor starter do jogo, o melhor personagem é pra você iniciar. Pronto, entenderam, galerinha? É o seguinte, esse aí é o modo afecável. Se vocês quiserem fazer simplesmente do jeito que tá no vídeo dele, vai tá fixado aí nos comentários, aí vocês já vão lá. E agora, gente, pode falar. Ó, para quem tiver isso daqui também, ó, eu acho que o Marcos tem, que é o que eu tava perguntando se ele tinha. Esse aqui é o Bobak, ele é de código, dando um código antigo. Ah, então ele também é muito bom. Com certeza. Eu acho que é difícil, mas... Quem tiver ele, né, pode ter um dos dois. Eu recomendo um dos dois, porque os challenge às vezes vêm com o debuff. Aí pode vir o debuff de só vir um boneco voando. Aí você vai ter que só levar o boneco que atacou os aéreos, tá entendendo? Aí ela vai ser bom por conta disso. Aí depois eu só uso a Tiny Task, não é hack, tá bom, pessoal? Teve gente que tá perguntando, ah, esse negócio só faz com hack, não é. Não é com hack, é com Tiny Task, e você pode deixar o tempo que você quiser. E tem uma gema. Ó, Dark One, eu tô com esmeraldas aqui, ou com chards, né, que vocês sabem que chards é muito caro. Um chard só é 139 Robux, claro, você usando códigos que eu vou passar pra vocês a partir de agora. O One tá tão forte, gente, que ele tem personagens secretos, tem vários outros personagens, e que a gente vai estar participando de vários vídeos aí. Pronto, gente, vai estar trazendo. Ó, vou dar uma denda aí no farm, vou dar uma denda aí no farm também, pro Marcos aí pro pessoal. Tá vendo esses chards aí, famosa? Que é caro, você compra o Robux. Tô com 167. Ô, louca, depois não dá pra nós, depois ó, pronto, ó. Você espera a vinhela e você gira, né, viu, famosa? Beleza. Ah, e esses chards aí, pra quem não sabe, como é, pessoal, né, se tem essa dúvida, o challenge, ele dá três coisas, dá real mais. Ele dá uma gema, ele dá 250, ou é, 150 a cada challenge, ou seja, a gente vai ganhar a cada challenge de 150, que demora 6 a 7 minutos pra ser feito, a FK. Eu farmei 100k de gema, depois de eu deixar 3 dias farmando aqui nesse jogo, 100k. Além da gema, ele dá isso aí, ele dá esse negócio aí, de gerar passiva. E tem nas quests também, ó. Tem chance de vir. Deserto de Vilã, Juá do Tey Park, o Olo de Imêncio, o Planeta de Namek, vocês ganham tudo isso aí, ó. Mas o que eu recomendo o challenge, Marcos, o que eu recomendo, é porque no challenge, se você deixar muito tempo a FK, tipo, você deixa 10 horas aí. Tem chance de eu ganhar 2. Eu mesmo, teve um dia que eu deixei 10 horas. Desses negócios aqui, eu ganhei 70, velho. E ganha título também, agora tem título, né? Eu tenho muito tempo que eu não ganho esse jogo, tem até título. Mas é isso. Além do... Além do... Além do... Além do technique, além do charge, você também ganha item. Só ligado que eu te mostrei o Saitama lá, né? E pra dar evo no Saitama, eu preciso dos itens. No challenge, você ganha também. E deixando a FK, você farma muito item. Que compensa, viu? Nossa. É isso que tu ganha no challenge. Ganha tudo, basicamente. Então, compensa muito esse farm. É um dos melhores farm. É o melhor farm do jogo. Beleza. Então, o link do vídeo tá nos comentários fixado. Beleza? E agora, sem mais enrolações e sem mais delongas, vamos pros códigos. Todos os códigos ativos funcionaram perfeitamente pra vocês. Agora ficou fácil colocar codes. Você só precisa clicar no nome codes e colocar. E aí, vocês vão colocar estes códigos a partir de agora. Coloca os códigos in, que vocês vão ganhar muita coisa. Vocês vão ganhar re-rolls, que no caso, aí é chards, né? Vocês vão ganhar esmeralda, que no caso é gema. Se vocês vão ganhar coins, vão ganhar basicamente tudo. Até personagens, vocês vão ganhar. Então, partiu códigos. Se vocês querem mais vídeos de anime, deixe comenta a hashtag anime. Eu vou estar trazendo mais vídeos top pra vocês. Beleza? Pronto, galerinha. Voltei aqui. Agora, clica em codes. E vamos colocar os códigos. HBDKLAB2024. HB... Ó, vai ganhar mil esmeraldas, 15 erros, no caso, chards, né? E mil, aí, adiantamente, ó. Ó, coloca aí, HBD, tudo maiúsculo. É, K... Aí, diminui, ó. KLAB2024. Do jeito que tá aí na tela do seu celular, do seu tablet, do seu notebook, do seu PC, qualquer plataforma digital aí. HBDKLAB2024. Mil re-rolls. Já tô com mil... Não, tô com 5.137... Mil re-rolls, não. Mil esmeraldas. Mil gemas aí. Então, 5.137 esmeraldas. Vamos ver aqui qual é o personagem que está na loja. Vamos aqui num sumo aqui rapidão, porque eu preciso pegar aquela personagem que nós falamos no início. Vamos aqui, banner 2. Não, essa aqui eu já tenho. Então, vamos sair daqui. Vamos aqui rapidão em codes de novo. Como vocês sabem agora que agora tem título, né, Summoning, 500 timing, que no caso 500 segundos, aqui 500 minutos, né, eu acho. Obtenha na Shadow Monarch. E aqui, claro, eu vou pedir muito ajudar o Juan, né. Então, HBDKLAB2024, mais um código. Tomara que esses códigos eu tenha usado pouco, porque tem muito tempo que eu trouxe esse jogo. Então, ó, 750 esmeraldas, mais 10 re-rolls. Então, Solon Leven, Leven, ponto de exclamação, ponto de exclamação aí, Solon Leven, mais 750 esmeraldas. Vamos colocar aqui. X7, o Eric, 500 esmeraldas, mais 5 re-rolls. Eu também estou ganhando em itens, gente. Para vocês também terem noção, eu estou com 104 Spirit Shard, estou também aqui com 12 Reset Tree, 5, 6 Ien e Mythical Spirit Shard 3. Aqui são as unidades que eu tenho, né, essa unidade que eu estou usando, tá vendo? Ó, essa aqui, ó, é Ultimatic, né, é a B-Arch, Ultimate. Eu acho, eu não sei, não, como eu consegui pegar esse personagem, mas é um personagem, é o de Ultimate Growth. Eu acho que esse personagem aqui, gente, é um personagem que eu consegui pegar aí fazendo o que eu estava fazendo na Juan, né, tipo essas Rages aí. Vamos aqui clicar em Codes de novo, X7 Wrecked, que ponto de exclamação sempre tem isso. Mais um código aí para vocês. Mais um código aí. Converte Fix. Você vai ganhar 750 esmeraldas, 10 re-rolls. Então, Converte Fix. Aí, ó. Converte Fix. E aí, no final, vocês já sabem. Vamos mais um código. São muito código aí para vocês. Como vocês sabem, todo vídeo eu trago código no final. Mais 750 esmeraldas, mais 10 re-rolls, mais, é, consegui, deixa eu ver aqui, se tem mais itens. Tem 104, 12, é, então tá aí. Head, Get, aí, beleza? Head, Gate. Mais um código para vocês. Sensacionalmente muito bom. Coloca aí o código 500 esmeraldas. Você vai ganhar solo, prepare. Solo, prepare, ponto de exclamação aí para vocês. Mais um código top, solo, prepare. Agora, vamos mais um código. 750 esmeraldas, QOLUPD, ponto de exclamação final de novo. QOL, tudo maiúsculo. QOLUPD, ponto de exclamação de novo. 9.137 esmeraldas, 5.919, 5.900, 198, né? Aí, vamos lá, mais um código. Mais um código, são muito código aí para vocês. Banerfix, 500 esmeraldas, 5.019, eu tô com muito re-rolls aí, né? Banerfix, ponto de exclamação. Mas aí, ó, vamos lá, mais um código. Mais um código aí para vocês. Coloca aí, Banerfix. Ganha 500 esmeraldas, 10.019, e Banerfix. Deixa eu ver, eu tenho 104. Vamos ver aqui em itens de novo. É, só tô ganhando isso. Só tô ganhando esmeraldas, que eu tô com 10.137. Beleza? Vamos lá. Vamos mais código para vocês. Vamos lá. Mais mil esmeraldas e mais cinco re-rolls. Banerfix, bug fix, T-E-E-H-E-E. Mais um código aí incrível. Mais um código sensacionalmente para vocês. Caleb Terreiro. 500 esmeraldas. Mais um código top para vocês. Coloca aí o código. Delay update 750 esmeraldas. Agora tô com 12.387. Delay, delayed update, delayed update. Mais um código aí para vocês. Mais um código, já colocaram. Tô com 12.000, gente. Eu tava só com 4.000, agora já tô com 12.000 esmeraldas. Vamos lá. Olha mais 500. O, P, M E conseguindo muito re-host Quando eu conseguir pegar aquela personagem ali Eu vou tentar pegar o melhor Technics, que no caso É o melhor Que eu vou tentar pegar O, P, M, U Update, não, é O, P, M Update O, P, M, Update Mais um código pra vocês Admirals Ó, Admirals UPD Vamos lá, mais um código Vou passar a tarde toda Passando código pra vocês 750 esmeraldas, mais 10 erros É o código Saviour Caleb É porque o dono mudou, né gente Então agora tem muitos nomes E muitos códigos diferentes Mais um código aí pra vocês Que é o código 10 erros, então o código Arise, o A, K O, A, K O, A, K Vamos colocar mais um código Boss, estúdio Eita, esse código já não existe Boss, estúdio 1, S, T, U, P Acho que tá faltando alguma coisa nesse código Peraí Ah, sim Falta o D, né Então, mil erros e 5 Mil esmeraldas e 5 Errou Boss, estúdio 1, S, T, U, P, D Mais um código pra vocês Coloca o código Boss, estúdio Ochei Tá certo, não? Tá certo, gente Mas não tá funcionando Mas então vamos ver aqui Ó, também não está funcionando Esses foram os códigos Vamos deixar o like Compartilhar Escrever no canal Pra mais vídeo aí De simplesmente É, gente Simplesmente Anime Last Stand Aí no canal Deixa o like Compartilha, inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeo top E valeu